Paramirim já tá em Ritmo de São João, mês de junho, em Santo Antônio, em São Pedro, hein? Aqui na Praça, Sério Cardoso, foi montada a casinha de Sapê E vai ter festa aqui, hein? Vai ter festa aqui no mês de junho O negócio aqui vai pegar fogo, tá começando a ornamentação Ó, vamos fazer alguns vídeos bons aqui, hein? Ó o fogãozinho, vamos botar fogo E tem até som, ó Tem até som Quase fruto, hein, pessoal Vai começar o balanceio, parabéns aí, minha Vamos mostrar, ó Olha, parabéns, olha, parabéns É o Magusco Leite! Valeu, pessoal! Vai ser bom, hein? Num caracol de alegria Vamos girar o salão Vamos tirar o chapéu